Fala tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo mano, tô apresentando aí mais um vídeo de modo carreira com o PSG pra vocês Episódio 21 aí mano, iniciando aí mais uma temporada aí, a segunda temporada no jogo, não só que é menos 2021 E é isso rapaziada, quem tá gostando aí da série mano, já chega deixando o like aí, se inscreve no canal Ativa o sininho também pra tu não tá perdendo nenhum vídeo aí da série, do nosso modo carreira com o PSG Que tá muito insano mano, muito insano aí, na última temporada aí, na primeira temporada ganhamos tudo, basicamente tudo Então se tu tá chegando agora no canal mano, tu é novo aí no canal, acessa aí desde o começo da série mano, pra tu ver todos os episódios aí E fica ligado no que aconteceu na série, no nosso modo carreira aí E é isso rapaziada, aí no final do vídeo mano, eu vou tá falando aí o que a gente vai fazer na temporada O que vai acontecer, se eu vou sair do time ou se eu vou ficar Então fica ligado aí até o final do vídeo, que no final eu falo aí o que vai acontecer daqui pra frente Então vamos começar aí o nosso episódio mano, já vamos começar aí com mostrar aí o nosso calendário né No episódio de hoje aí mano, vamos jogar contra o Manchester United e também contra o Atlético de Madrid Esses aí vão ser os dois primeiros jogos amistosos aí que a gente vai fazer E no próximo episódio mano, a gente joga aí contra o Juventus e também contra o Borussia Dortmund Eu marquei esses quatro amistosos aí pra tá fazendo a nossa pré-temporada São times bons, times fortes, vamos ver aí o que vai acontecer Vou mostrar aí pra vocês agora os nossos objetivos aí pra temporada mano Nosso primeiro objetivo aí é ganhar de novo aí a League One, o que deve acontecer E ganhar a Champions em três anos mano, o prazo é até 2024 né, então ganhar a Champions aí em três anos Atualizar aí também a zona do clube e manter um lucro de 10% ao longo de três anos Contratar três jogadores com menos de 22 anos E a última meta aí é melhorar as instalações do clube em quatro níveis Essas aí são nossas metas aí, nossos objetivos pra temporada Tomara que a gente consiga conquistar todos aí, bater nossa meta aí Que vai ser bom pra gente e também para o PSG crescer cada vez mais E agora chegou a parte boa aí né, vamos mostrar nosso plantel, nosso elenco aí E mostrar e botar alguns jogadores aí pra vender mano, empréstimo também Vamos começar aí com o Paredes mano, Leandro Paredes, o Argentina aí, nosso volante Ele é um jogador bom, 79, mas não tava sendo muito aproveitado aqui no time E vamos colocar ele para a lista de empréstimo O próximo aí mano, vai ser dois jogadores aí, vão ser dois jogadores Que a gente também não tava utilizando muito, que é o Di Maria Vou tá vendendo ele, ele é bom, mas já tá velho E também o Sarabia mano, são dois jogadores aí que a gente não tá utilizando muito Porque no time não tem a posição deles e vamos tá botando ele na lista de transferências O nosso time tá precisando de alguns jogadores aí pra chegar no nosso elenco e ficar mais forte O primeiro é o goleiro né, que vocês sabem que era um goleiro titular O segundo é o meio de campo pra ser substituto aí do Verratti E o terceiro é o reforço mano, é um atacante ali pra ser reserva Então vou tá pegando alguns jogadores aí da base E o primeiro que eu vou pegar mano é esse meio de campo aí, Chaves Simons Uma promessa aí do futebol holandês Um bom jogador, 17 anos só E ele vai se tornar aí o reserva do Verratti mano Nosso jogador reserva aí Ele tem um overall baixo, mas mais vale Vai crescer bastante aí E também tem esse Eric Imbembe Não conheço ele na verdade Ele é novo e tem um potencial muito alto A posição dele é de ponta, mas ele joga também como meio atacante ofensivo Esses dois jogadores aí que a gente subiu aí para o profissional E já temos proposta pelo Di Maria aí, nosso jogador Tivemos três ofertas aí por ele Do Napoli, por 13 milhões de euros Borussia Dortmund e também da Lazio Ele só quer conversar com a Borussia Só quer ir pro Borussia Então o time que ele se sente bem, então ele vai mano A gente não tá utilizando ele Então ele vai ser transferido aí para o Borussia Dortmund Chegou a hora do jogo então contra o Manchester United Jogamos todos aí fora de casa Vamos jogar contra eles E vamos ver como é que o time vai sair, né Se vamos ganhar, jogar bem E é isso mano, quando acabar eu vou ver com o resultado pra vocês aí Final de jogo Foi um jogo equilibrado aí Empatamos em 1x1 contra eles Van de Beek fez o gol deles E Neymar fez o gol pra gente O homem do jogo aí foi o Ipaú Pogba Nome que interessa aí também para o PSG Estamos de olho nele Mas é isso mano, foi um jogo bastante equilibrado aí Pra o primeiro jogo da temporada Jogamos tudo aí, foi bom resultado Jogamos bem E outro time também jogou bem mano Tanto que foi um resultado justo para os dois times Empate de 1x1 Chegaram nova proposta aí pelo Sarabia Nosso jogador aí Nosso ponta extrema, né Chegaram do Valencia, do Lazio e também do Lakechester City Ele quer conversar, sente prazer em falar com o Valencia Então vai ser a nossa oferta aceita aí 26 milhões de euros Ele tá indo para o Valencia E também o Nantes fez aí uma proposta pelo Navas Não tô interessado, ele também não Então não vamos tá vendendo ele Vamos agora para a última amistosa aí do vídeo Do episódio Contra o Atlético de Madrid Quando o jogo acabar eu venho com o resultado aí pra vocês Ganhamos tropa 3x1 em cima do Atlético de Madrid Dentro de casa 3 gols de Icard Hat-trick dele E o gol do Atlético foi do Diego Costa Homem do jogo Icard Jogamos bem mano Para um jogo bastante equilibrado também Eu pensei que ia ser Mas conseguimos a vitória aí Tô colocando uns times bastante difíceis mesmo Um time grande Para ser parâmetro aí Por parte da temporada E também não ficar uma coisa chata Repetitiva Ganhar toda hora aí Pô, fica muito chato né Então é isso mano Esse aí foram os dois amistosos aí do episódio Empatamos um e ganhamos outro Então tô feliz com o resultado No próximo jogo Vai ter o jogo aí contra os Contra Juventus A velha senhora E também contra o Borussia Dortmund Vamos jogar aí contra o Di Maria Nosso ex-jogador E agora vamos falar aí Como vai ser a nossa temporada aí Daqui pra frente pelo PSG E o que eu quero mano O que eu planejo aí É seguir no time ainda por enquanto Pelo menos até o meio do ano Que tem ainda o Mundial de Clubes Para disputar E é uma parada que eu quero ganhar muito Pelo PSG Conquistar todos os títulos de verdade mesmo E o único que falta é o Mundial mano Talvez depois do Mundial Se a gente ganhar Eu penso em sair do PSG E ir para outro time da Europa grande aí Ou médio também Pegar um time médio E levar até o topo Mas por enquanto aí Minha cabeça está no PSG Eu penso no PSG Penso em ganhar o Mundial E depois a gente vê o que acontece mano Se chegar alguma proposta boa Eu posso estar pensando aí Perguntando a vocês O que vocês acham E eu saio mano PSG Mas por enquanto eu estou no PSG E é isso tropa Isso aí é o que eu penso O que eu acho Se vocês gostaram aí do vídeo mano Deixa o like Se inscreve no canal Não esquece também de ativar o sininho Compartilhar esse vídeo com teu amigo mano Teu parceiro aí Vai estar ajudando bastante aí o canal E vai estar me ajudando bastante aí ó Seguindo meu sonho Que é ser conhecido aí no YouTube Ser grande no YouTube E me motivando cada vez mais mano A trazer conteúdo pra vocês aí Conteúdo bom Conteúdo legal Que faça um entretenimento bom aí pra vocês Que vocês gostem E é isso mano Essa minha meta aí É ver vocês felizes Comentando aí embaixo Que gostou do vídeo Que achou E é isso mano Se vocês estiverem felizes Eu também estou E essa é a minha motivação a cada dia mano A cada dia editando vídeo Gravando Postando pra vocês E é isso tropa Vamos bater a meta de 20 likes por dia Pra vocês pode ser pouco mano Mas pra mim significa muito Uma parada que Pô Pra mim é extraordinária Então vamos deixar o likezão aí Bater a meta de 20 likes por vídeo Mas é isso tropa Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo mano Espero que vocês tenham gostado Valeu tropa Tamo junto a nós Valeu Fui Até o próximo vídeo Tchau